O programa Cheque Mate está de volta para o terceiro e último bloco. Estamos hoje conversando com o psicólogo Giliard Medeiros. Giliard, a gente falou já bastante sobre algumas questões envolvendo os menores infratores e que tipo de assistência pode ser dada para esse público. Vocês conseguem ou já conseguiram realmente mapear uma série de critérios que acabam impulsionando menores de idade a entrarem no mundo do crime? Seriam questões de ordem familiar, do ambiente que eles estão convivendo? Como é que vocês conseguem fazer o mapeamento desses fatores que impulsionam crianças e adolescentes a entrarem nesse contexto? Eu posso tentar falar um pouquinho quanto observatório. O SEDEC a gente não trabalha com essa temática. Diversos fatores chamam isso. Quando a gente vai para as comunidades, por exemplo, a política pública não chega. Quem chega é o tráfico. É muito fácil. O tráfico é muito manipulador. Se a família está precisando de uma alimentação, o tráfico dá essa alimentação para ela. Só que o tráfico vai querer alguma coisa em troca. Aí começa o que a gente chama dos primeiros, dos fogueteiros, que são os que ficam nas entradas da comunidade avisando se está chegando polícia ou se está chegando droga ou se está chegando alguma coisa. Depois vão para os aviõezinhos. O reflexo disso é a não chegada da política pública. A política pública não chega na comunidade. Você vai para qualquer comunidade, a gente não tem acesso. Então isso impulsiona para o que acontece hoje. De que crianças já estão entrando na rota do tráfico. Chegou uma denúncia para a gente que os traficantes estão ficando mais sofisticados ainda. Eles estão chegando para as mães adolescentes, que está gestante e vai ajudar aquela adolescente em todo o seu período gestacional. Mas aquela criança vai ter que trabalhar para o tráfico. Então vai avançando e a gente não consegue atingir. Vamos a mais uma pergunta agora com o Rafael Lopes. Giliade, a gente tem as popularmente conhecidas, conhecidos centros de detenção, que recebem menores adolescentes, como você falou, entre 12 e 18 anos. Mas infelizmente a gente tem notícias de que esses próprios adolescentes, quando chegam nesses centros, eles sofrem algum tipo de abuso, ou mesmo por outros adolescentes mais velhos, ou até mesmo por membros da equipe daquele lugar. Eu queria que você comentasse um pouco como tem se levantado políticas de combate a essa situação e se existe alguma atuação do Estado, Rio Grande do Norte, para o melhoramento desses locais. A promotoria de justiça é o grande parceiro nessa questão de fiscalizar como é que estão esses locais. Infelizmente realmente acontece a violência dentro da instituição. É o Estado mais uma vez violando. A gente já está discutindo aqui desde o início que a política pública não atinge nenhum estágio. Aí quando a gente vai para um local que deveria acolher, e ressocializar, a criança sofre uma outra violência. E não só essa violência. A violência de não alimentação, é o castigo físico, é o castigo moral, é o castigo psicológico. Então ele sofre todo tipo de violência lá dentro. O que se tem hoje? Os disques denúncias. Você denuncia o que está acontecendo e o Ministério Público pode atuar nessa situação. Para a gente, enquanto ONG, enquanto SEDEC, a Casa Renascer, a gente atua quando é caso de violência sexual. Por exemplo, aconteceu uma casa de violência dentro da instituição. A gente é acionado para acompanhar e a gente vai acompanhar em todos os aspectos, jurídicos e psicológicos do serviço social. E a gente vai responsabilizar. Se foi o Estado quem foi culpado por isso, o Estado vai ser responsabilizado por isso. Só que infelizmente a gente entra nessa questão judicial, o Estado do Rio Grande do Norte todos os dias é condenado em relação à saúde e não cumpre. Então fica naquele mais do mesmo. A gente denuncia, faz tudo e não há efetiva responsabilização. Juliano, você poderia passar para a gente casos de recuperação, de fato, de processo de ressocialização desses jovens, que muitas vezes dizem, ah, não, esses centros não têm como ressocializar. Mas tem casos em que você conseguiu? Sim, se você pegar, por exemplo, o Enem do ano retrasado, se eu não me engano. Dez primeiros colocados foi da Fundação Casa de São Paulo. Só que isso não passa. Entendi. Mas se você pesquisar, tem. Dez primeiros colocados da Fundação Casa de São Paulo. Tem muito processo bom que acontece lá dentro. Só que a nossa mídia, desculpa, eu estou em uma emissora de TV, mas a nossa mídia não cumpre o papel dela. A grande mídia. A grande mídia. É muito mais fácil ter papinhas da Atenas e outros que falam que nada funciona, que tem que matar mesmo, que é a ideia que esses programas passam, do que eu mostrar um cidadão que mudou de vida, que a gente conseguiu atingir e ele saiu daquela situação. E hoje tem professores universitários, tem educadores físicos, tem pedagogos que trabalham hoje na Fundação Casa, que eram da Fundação Casa. Então a gente tem situações em que houve a ressocialização. Hoje o adolescente conflito com a lei é muito mais fácil ser ressocializado do que o apenado quando já é adulto. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Giliate. Eu gostaria de saber como você vê a responsabilidade da mídia, você estava falando que a mídia não cumpre o papel dela, na questão dos direitos humanos da criança e do adolescente. A gente tem acesso aos casos hoje de violência ou mesmo de abuso sexual, que foi muito comentado aqui. A gente vê muito a ponta do iceberg e a gente não vê, não é discutido muito esses assuntos. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Eu queria um pouquinho além disso. Se você pegar os nossos programas e novelas, o que eles mostram? Teve uma emissora de TV que mais ou menos há três anos atrás teve uma chance fantástica de trabalhar o que é um estupro. E o que ela fez? Romantizou. Pegou um ator famoso que se apaixonou, em mil aspas, por uma modelo adolescente e teve relações sexuais no famoso book rosa. E como é que a mídia trabalhou isso? Totalmente romantizado. Que os dois se apaixonaram e tiveram uma relação e fez toda a trama em cima disso. É papel da mídia trabalhar direitos humanos, mas de forma correta. E a mídia tinha um papel fantástico aí de trabalhar o que é estupro de adolescente, o que é violência sexual contra criança e adolescente. Mas isso, infelizmente, parece que não vende. Eles vendem o que a população gosta de assistir. E eles gostam de assistir isso. Se você pegar todas as nossas novelas, em algum momento ele vai tratar uma questão de preconceito racial, vai tratar o homossexual como aquele caricato, ele vai tratar a mulher de forma vulgar e não vai trabalhar o que deveria ser trabalhado. Então a mídia tem grande papel. Mas muito além disso, não só a mídia. As redes sociais hoje têm uma influência muito grande na população. E a gente tem mania de compartilhar algo sem saber se aquilo é verdadeiro ou não. e provoca tudo o que aconteceu. Quando a gente vem para a violência sexual, a gente entra no WhatsApp também. Todos receberam algum tipo de pornografia no WhatsApp. E é crime você compartilhar pornografia infantil ou de adolescente. Mas é muito mais fácil a gente mandar para outra pessoa e não ter a responsabilidade de ir ali apagar. Então não é só a mídia. Acho que a população como um todo precisa começar a refletir o que é direitos humanos realmente e o que eu estou fazendo para mudar essa sociedade. Tem que começar por nós. Vamos a mais uma pergunta? Continuando nessa questão do papel da mídia, que muitas vezes a criança não consegue identificar que está sendo abusada. A gente viu muitos relatos do tempo agora no escândalo da ginástica. E essa percepção vem anos depois. Como é que faz essa educação nas escolas para a criança saber identificar? É o que eu estava falando anteriormente. A gente tem um projeto enquanto Sedeca Casa Renascer, que é o de autoproteção na infância. A gente hoje só atua em Natal, em cinco escolas, e a gente discute todos esses temas com as crianças e adolescentes. Do que é a violência, quais são as formas de violência, de todos os tipos de violência, incluindo a violência sexual. Você trouxe a questão dos atletas da ginasta. Eu não sei se eles não sabiam que estavam sendo violentados, mas é uma pressão muito maior em outras coisas. Ela está sendo... Ali, o atleta, a vida dele é o esporte. E não só foi o da ginasta, agora repercutiu do time de futebol Santos, em que o treinador aliciava os adolescentes. E ali, o que ele pensava? A vida dele, o sonho dele é ser jogador de futebol. Então, se ele falasse, se ele colocasse para o que estava acontecendo com ele, ele estaria minando a carreira dele. É muito do que passa esses técnicos. Então, ele não falava. Muitas vezes ele sabia que estava sofrendo a violência. Porque quando é adolescente, é mais fácil de você saber que você está sofrendo a violência. Mas, eles param para pensar. E aí, é meu sonho de ser atleta. É só o que eu sei fazer. Então, se eu ficar calado, eu vou conseguir seguir minha carreira. Até chegar num ponto de alguém denunciar. Esse boom de denúncias começou antes, se eu não me engano, da Olimpíada, nos Estados Unidos, que um médico da seleção americana estava molestando as adolescentes, as ginastas. E começaram, aí passou para a Hollywood. Aí, começou o boom de todos os locais começarem a falar. O que foi bom, porque a gente tem que expor. A gente tem que mostrar o que está acontecendo para ver se isso muda. Só que eu não sei se é o suficiente. Gente, você expôs, a gente está com um problema. O que a gente vai fazer para esse problema acabar? Essa é a grande dúvida de hoje. O que a gente está fazendo? E se a gente não investir em política pública, se a gente não investir em educação de base, a gente não vai conseguir mudar toda essa realidade. Juliana, e é curioso como, após uma denúncia, começam a aparecer as outras. Algum tipo de identificação, as pessoas se veem identificadas com um problema e dizem, não, se outra pessoa sofreu isso também, eu acho que eu preciso legitimar e corroborar essa denúncia. É mais ou menos por isso. Você se sente fortalecido. Alguém teve coragem. E o outro lado também é verdadeiro. Não sei se vocês já prestaram atenção, numa multidão, quando acontece alguma coisa, se o primeiro tomou atitude, todo mundo vai atrás. E quando há um caso de violência em que há exposição, existe essa questão de todo mundo começar a expor também. O que é interessante. Você expor, é interessante. Agora, será que a gente vai conseguir acolher todos esses casos? Será que eu vou conseguir atender todos esses casos para que não aconteça mais? E o principal, o que eu vou fazer na mudança do esporte para isso? Porque foi na ginasta, foi no futebol, nos outros esportes, será que acontece? Será que a gente está vendo aqui professores fazendo esse tipo de situação? Se você pegar, eu acho que principalmente as mulheres, na adolescência, qual foi a mulher que um professor não deu em cima? E de forma vulgar, daquela forma bem chata mesmo. Será que isso não é uma violência? É uma violência clara. E o que a gente está fazendo? A única coisa que acontece hoje, quando acontece isso com o professor, é a demissão. O rapaz é demitido e ponto. Mas ele não vai corresponder mais por mais nada. E aquela mulher que sofreu essa violência, que sofre violência todos os dias? Se a gente pegar o que é o Brasil hoje, totalmente machista e patriarcal, me dá o direito de, enquanto homem, olhar para uma mulher e falar que ela é bonita e querer agarrá-la. E os outros homens acham legal. E o que está sendo feito para essa mudança? Aí eu volto para a TV. O que a TV está mostrando em relação a isso? Se você pegar essas novelas, sempre vai ter uma mulher assediada. E o rapaz sempre vai ser inocentado. Então eu não sei onde é que a gente vai chegar nesses pontos. Infelizmente, eu não tenho uma perspectiva boa em relação a isso. Se a gente não tiver uma mudança de base efetiva, eu acho difícil da gente conseguir mudar. Tendo essa visão até um pouco pessimista em relação a um cenário futuro, o que te motiva a continuar trabalhando com a recuperação de jovens, adolescentes que sofrem abuso? Saber que pelo menos em algumas pessoas eu consigo atingir. Se eu conseguir atingir uma, duas, três, cinco pessoas, vão ser duas, três, cinco pessoas que não vão mais passar por isso. E é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Infelizmente, você trabalhar com violência é você fazer trabalho de formiguinha. É você escutar das pessoas que isso não dá certo, que você está metendo a cara onde não deve. É ser ameaçado de morte, como já fui ameaçado várias vezes. Mas é uma questão minha. Eu sempre sonhei em trabalhar com isso. Essa foi a escolha de vida que eu fiz para mim. Não é fácil. Mas eu sempre quero lutar. E espero um dia não ter essa visão pessimista que eu tenho hoje. de que não vou ter uma mudança gigante na humanidade. Vamos a mais uma pergunta? Giliard, essa questão da denúncia. É bem comum a gente ver na imprensa mulheres que denunciam casos de abuso e exploração sexual. Esse fenômeno dos meninos que veio também com futebol é bem recente. Mas a gente sabe que na história do Brasil os abusos acontecem desde muito antes, desde antes. O que precisa ser feito para mudar esse quadro realmente? A gente conversar sobre isso. Infelizmente você discutir sexo e sexualidade com criança e adolescente é tabu. E se eu não converso, eu não estimulo eles falarem. Se eu não passo a educação de base mesmo. É eu conversar com meu filho. É eu conversar abertamente na escola. Se eu não tiver essa conversa, como é que eu quero que a criança fale o que está acontecendo? E aí às vezes a gente fala numa posição de briga. Quando eu converso com uma criança e a criança tenta mostrar, a primeira reação do adulto é falar você está mentindo. Seu pai não faria isso, seu tio não faria isso, o vizinho não faria isso. Que foi o que aconteceu no caso de Yasmin. A mãe defendeu esse vizinho no primeiro momento. A mãe falou que não acreditava que o vizinho, que algum vizinho pudesse ter feito isso. A gente não olha por esse lado. Infelizmente, a gente quando vai conversar sobre qualquer situação tabu, que a gente não tenha tanto tato para conversar, a gente se torna agressivo. Qualquer pessoa, quando vai conversar sobre algo que ele não tenha tanto tato, tanta afinidade com o assunto, ela acaba sendo agressiva. Parece que o impor é mais fácil. Então acontece o que está acontecendo. Você trouxe a pergunta que mulheres denunciam. Realmente acontece mais com mulheres. Hoje, a última estatística que saiu é que a cada seis casos, um é com menino. São seis com menina para um com menino. Mas é muito alarmante. São muitos casos de violência acontecendo e a gente não conseguindo atingir. Se você pegar todos os casos que acontecem e você vai para a efetivação realmente, será que ele foi punido? É baixíssimo. A punição no Brasil é muito baixa. A questão da condenação do acusado é muito baixa ainda no Brasil. Você pega em todos os aspectos, não é só no caso de violência não. Em todos os aspectos. São raros os casos em que a gente tenha um... Que o caso proceda rápido. Por exemplo, um caso que eu acompanho, depois de três anos, teve a primeira audiência. A criança sofreu violência três anos atrás e esse ano houve violência. Aí você imagina para essa criança que já estava num processo de ressignificação, já estava num processo de conseguir conviver, aí volta para a frente de um juiz para ter que escutar e ser inquirida pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado de defesa e pelo advogado de acusação. Então, se a gente não mudar esse aspecto, vai ser difícil. Vamos a mais uma pergunta? Juliá, você já mencionou que maio é o mês de combate à violência infantil e contra adolescentes. Existe algum evento de conscientização, palestras em escolas, participação do poder público que é feito nesse mês? Sim. Todo mês de maio, e é bom você ter feito essa pergunta, que tem uma coisa que a gente sempre gosta de falar. Quando a gente vai principalmente para outras localidades, eles acham que é um dia de comemoração. Estamos comemorando 18 de maio. E não é. Assim como o Dia da Mulher não é um dia de comemoração, o dia 18 de maio não é um dia de enfrentamento. No 18 de maio, a gente está enfrentando todo tipo de violência sexual contra criança e adolescente. E todo o país, ele se comove nisso. No Rio Grande do Norte, tem um comitê estadual de enfrentamento de violência sexual, que no caso SEDECA também faz parte, e também faz parte do comitê nacional. Em todas as cidades do país, o 18 de maio, o mês de maio como um todo, tem ações. Eu, por exemplo, vou rodar o Estado agora. Eu vou para Brasília na semana que vem, para Parelhas, depois Brasília, e vou rodar, dando palestras sobre o 18 de maio, explicando o que é violência sexual e como a gente pode trabalhar a violência sexual. Mas nunca no sentido de comemoração, e sim de enfrentamento. Não é uma data a se comemorar. A gente está colocando uma menina que foi violentada aos 8 anos de idade, foi brutalmente assassinada por 3 pessoas, e essas pessoas nunca cumpriram pena. Elas nunca foram responsabilizadas. Araceli, ela foi morta de forma cruel, ela foi estuprada e foi jogada dentro do ácido. Arrancaram os seios de Araceli com os dentes. Descobriram quem eram as pessoas, e essas pessoas não cumpriram pena. Elas não foram nem condenadas. Eram pessoas de classe média alta e não foram cumpridas. Então, o 18 de maio é luta por Araceli, é luta por Yasmin. A gente está aqui discutindo o caso do Rio Grande do Norte de Yasmin. A gente tem que lutar para que esses casos não aconteçam mais. E é isso que é o 18 de maio. Muito bem, Giliar. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer demais a sua presença e desejar que continue exercendo esse trabalho, que é de formiguinha, mas que precisa realmente ser feito em larga escala. Eu que agradeço a oportunidade de discutir sobre isso. Desculpa a minha visão pessimista um pouquinho da coisa, mas a gente precisa lutar mais. Muito bem. O programa Checkmate termina agora. Eu quero agradecer a presença do psicólogo Giliar de Mendeiros Laurentino e também a participação dos estudantes de comunicação social da UFRN. E você de casa pode acompanhar esta e outras edições do Checkmate no nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.